E hoje pra vocês, rapaziada, tô trazendo vídeo, mano Hoje eu vou falar, se eu for pra Londrina, rapaziada Eu vou levar minha bicicleta, mano É, exatamente, minha bicicleta, rapaziada Se eu for pra Londrina, eu vou levar minha bicicleta, rapaziada É, se eu for, rapaziada Vocês viram o vídeo passado aí que eu falei Mas se eu for, eu vou levar minha bicicleta, rapaziada E, mano, hoje tá um tempinho de chuva Mas vai sair sol daqui a pouco, rapaziada Tomara que saia um sol bonito, rapaziada Porque já choveu ontem, antes de ontem Eu já tô cansado de chuva já, rapaziada Então, rapaziada, fica ligado aí Se eu for pra Londrina, eu vou gravar um videão, rapaziada Um videão E aquele vídeo eu tenho que bater 10 likes, rapaziada Porque daí eu levo minha bike, rapaziada Se aquele vídeo bater 10 likes, eu levo minha bike se eu for, rapaziada Mano, hoje tá um belo dia Tá um dia bonito até, mano Vai fazer sol, tomara Que faz sol, rapaziada Porque eu quero muito que faz sol E, mano, vocês viram o novo celular que o cara lançou? O iPhone 11, mano, é muito lindo, velho A câmera daquele celular é muito bonita, velho Mas, gente, não é comprando aquele, rapaziada Mas é muito caro, mano, não dá Mas é muito bom aquele celular Então, mano, é... Ativando um like aí, inscrevendo no canal E ativando as minhas notificações, rapaziada E, mano, agora já são exatamente 11h20, rapaziada Eu vou pra escola daqui 40 minutos, rapaziada Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou, já deixa o like Tamo junto, valeu É nóis e... Falou Falou